Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e muito obrigado já aí pela tua presença, você que tá nos acompanhando. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre fêmeas que não se aprontaram, tá? O que que eu posso fazer pra ajudar essa fêmea a se aprontar, beleza? Esse é um dos temas bastante abordados, né? Perguntaram, uma pergunta muito feita lá na nossa live de terça-feira, tá? Então eu resolvi trazer esse vídeo pra ajudar vocês aí, tá? Com vocês também, eu também tenho fêmea aqui que ainda não se aprontou e a gente vai fazer toda uma mesa aqui junto, família, tá? Mas antes, eu quero pedir o teu like, né? Pra você deixar o teu like, é tão importante, compartilhar esse vídeo aqui, tá? Se ficar ainda dúvida, comente, tá bom? Beleza? E se você é novo aqui no canal, se inscreve no nosso canal, vai ser um prazer ter você aqui acompanhando o nosso trabalho. Bora lá, família, eu vou trabalhar aqui, esse aqui é um canário macho, ele tá super pronto, tá? Beleza? E só falta a gente colocar fêmea que a gente vai fazer junto. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Eu vou trabalhar com duas vertentes, que é a parte psicológica da ave e que é a parte fisiológica, tá? Então, fica a parte psicológica. É a parte que o pasto ali vê, né? Então, eu vou trabalhar com a claridade, né? Eu vou colocar essa gaiola, ela tá aqui, mas ela vai ser colocada num lugar onde pega mais incidência de luz, de claridade, tá? Beleza? Outra coisa, família, muito importante, eu vou estar colocando o macho que tá super pronto. Esse canário tá super pronto, tá cantando um monte, também vai até cantar aqui, vocês vão ver. Como que eu sei que ele tá pronto? Ele canta muito e pelo espigão dele também dá pra ver que ele tá pronto, tá? Beleza? Então, eu vou trabalhar com a parte visual, a presença do macho, a mais claridade pra fêmea, tá? E também a presença do ninho, família, que é muito importante. A gente vai estar colocando ninho, fios de juta. Tudo isso é um incentivo visual, na parte psicológica da ave, tá? Mas também nós vamos trabalhar na parte fisiológica, tá? A claridade também entra nas ruas, tá? Porque ela vai mexer com os hormônios da ave, ela é mais na parte fisiológica da ave. Então, a claridade ajuda demais, tá? Família, essa gaiola aqui também, eu dentro da oportunidade, eu vou tá puxando um pouquinho pra cá, pra ela receber o sol, pra tomar um banho de sol. O banho de sol também ajuda, tá? Na verdade, o sol em si, né? Não é que vai, o banho de sol vai entrar. A claridade. Então, a minha preocupação é mais com a claridade. É aumentar a claridade pra essa fêmea, tá? Não que o meu canal de eu seja escuro. Tá, todo está reproduzido, 20 casal. Mas essa fêmea que eu vou colocar aqui não se aprontou. Então, é importante você pensar nisso. Sabe quando a gente é uma fêmea que a gente não quer mais que ela reproduza? A gente coloca um lugar com mais penumbra, né? Então, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar um lugar com mais claridade. Pra incentivar essa fêmea a se aprontar. Mas também, na parte fisiológica, eu vou entrar com um produto, que até o final do vídeo vocês vão saber qual é. Que ele ajuda, e vai ajudar demais, né? Porque esse produto é maravilhoso aí pra apontar o passo. Tá? Então, bora lá lá. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Eu vou fazer que vocês não acompanhem. Beleza? Então, vem comigo. Bom, Bíblia, antes da gente fazer os procedimentos, olha como é que ele está cantando. Eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, tá? Aqui eu estou com várias fêmeas aqui. E aquela fêmea cinza minha ali, ó. Olha lá. Ela está abaixando já pra ele. Olha aqui, ó. Ó. A fêmea quando está pronta é isso aqui, ó. Você põe a presença do macho, e a fêmea vai se aprontar ali pra ele. Olha lá, olha lá, se abaixando. Tá vendo? Vou aproximar mais pertinho aqui, pra ver se ela se abaixa, e a gente consegue mostrar aí pra vocês verem. Olha lá que coisa mais linda. Olha lá, olha lá. Ó. Se eu quiser soltar lá, é soltar e cruzar, família. Então, olha aí. Eita glória, né? Mas eu não quero, família, porque tem o filhote aqui pra tratar ainda, né? Então, né? Mas eu só estou mostrando pra vocês aí, que ele está pronto. As canárias aqui estão super prontas. Cantando bastante, né? Ó como é que a fêmea lá embaixo fica, né? Então, a presença, a primeira coisa, família, a presença de um canário pronto vai incentivar a fêmea, tá? Beleza? Bora lá pegar a fêmea, família, pra nós colocar? Família, eu já estou com a fêmea aqui na mão. Olha que fêmea linda. A gente é grande, né? Deixa eu soltar aqui, que eu não quero ficar com ela muito na mão, não. Vou mostrar a vocês ela aqui dentro, tá? Deixa eu... Aí, ó. Coloquei ela. Ó, a fêmea é muito bonita, família. Tá vendo? Colocou de pena certinho, saudável. Deixa eu virar pra cá. Aí, olha aí, só. Ó. Tá muito bonita, chamando, limpinha, saudável, aparentemente, super saudável, né? Olha aí, deixa eu ver. Mas não se aponta, né? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai trabalhar com aquilo que eu falei pra vocês. Vou botar colocando o ninho. Deixa eu pegar aqui, família. Tá? Vou colocar o ninho aqui pra ela. Tá? O ninho, a presença do ninho, a ajuda, sim, a fêmea, tá? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui. Eu optei por esse ninho, porque aqui na gaiola ele dá maior firmeza, tá? Ó, coloquei o ninho pra ela. Tá? Vou colocar também, família, fios de juta com algodão. Porque o algodão é muito atrativo. E vai ajudar ela a ficar mexendo aqui. E quando o canário vê a fêmea mexendo o algodão aqui, ó, com certeza aí, ele vai querer cortejar ela, né? Olha aí que bonita que ela é. Ela é linda, né, ó? Vamos tirar essa chapa aqui, família, só pra ver. O puleiro lá, ele não tem a ponta, só por isso que ela tá se atrapalhando. Ele vai ter uma altura só, né? Olha aí, família. Família, olha só. Tirei a chapa, coloquei os puleiros de forma que eles vão ficar se vendo, né? Família, esse aqui não tem outro segredo, família. É esse aí. Coloca um macho pronto, que vai portejar a fêmea. Olha que coisa linda. E coloca ninho. Material pra ela fazer o ninho, tá? Aumentar, colocar... Eu vou colocar lá onde tem a claridade muito maior. Tudo isso vai ajudar, tá? Mas, família, olha o que eu vou colocar também. Eu vou colocar ninja, tá? Vou colocar aqui, ó, uma unha de ninja, porque a ninja, ela adora ninja. Ele também. O que acontece? É claro que tem que tomar cuidado pra não engordar a ave, né? Mas os dois aí tá tranquilo, tá? E o que acontece? Por que eu vou colocar o ninja? Porque o ninja é uma semente que eles gostam, tá? Olha só, né? Colocando aqui, ó. Ninja é uma semente que ajuda a folhear a ave, sim. Você é bastante calórica, né? E também, família, agora que vem o pulo do gato. Família, olha aqui, ó. Olha o que que eu vou estar servindo pro casal aí eu vou estar servindo. Pra ele eu não tenho necessidade. Eu já tô servindo aqui pra ela o hotbird, família. O hotbird tem maca peruana, fênor greco, né? Se você olhar aí no Google, aí você vai ver o potencial. Então, o hotbird, né? A gente usava muito o quê? O Fertivit da Angercal. Mas o hotbird, ele é mais completo ainda, família. Então, se o Fertivit era bom, se o Fertivit era bom, o hotbird, ele é melhor ainda, porque ele tem maca peruana, ele tem fênor greco, grego, grego que fala, né? É, grego. Então, o que acontece? Ele, família, vai ajudar a folhear tua ave. Então, você não vai estar dando pra todas as tuas aves que não há necessidade. É um suplemento pra você dar pra tua ave que não está se aprontando. Então, família, lembrando que se você quiser comprar a pedido da gente, a Angercal fez de 100 gramas, tá? Então, é bem menor, né? E você pode comprar, quem tem poucas aves aí, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Olha aí como é com o canário aí, tá? Então, família, basicamente isso aqui. O lado da fêmea, o macho que está pronto, ninho, fios de juta, aumentar a claridade e fornecer aí um suplemento que vai suprir, sabe por que às vezes a tua fêmea não se apronta? Está com os hormônios lá embaixo, família. O fênor greco mesmo, o que acontece? Ele ajuda a aumentar os níveis de hormônios, né? A maca peruana, todo mundo sabe também. Então, é um produto, pessoal, que não tem, não tem, né? Olha aí o canavê. Está doido com vocês, ó. Ó. Ó, ó. Olha só, família. Né? Tem um monte de fêmea aí baixando para ele, aí ela não está nem aí, ó. Tá? Então, a gente vai aprontar esse casal aqui e claro que vocês vão poder acompanhar o processo, mas eu queria trazer esse vídeo para mostrar para vocês na prática como que a gente faz para aprontar uma fêmea. Tá? Beleza? É, olha aí. É uma fêmea aí, família. E é laranja, então ela já é do ano retrasado. Tá? Não é uma canária nem velha, nem nova demais. Né? Olha aí que lindo. Né? Está vendo? E é isso aí, família. Então, aqui já tem o hotbird na farinhada, né? Vou estar servindo aqui. Ó, a semente aqui, ó, a semente aqui que o pai colocou para você, ó. Né? Ih, família, vamos torcer que dê certo. Ó, eu quis colocar nessa gaiola maior porque, lembra que tinha uns canários aqui que não estavam se aprontando? Só de eu trazer aqui na voadeira, família, só de eu trazer aqui na voadeira os canários se aprontou. Só no caso dos canários grosso, né? É que estão dois casais chocando aí, ó. Tá? O macho com duas sêmias, tá? Foi o canário cinza aqui também. Então, é um manejo que dá super certo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o manejo. Essa gaiola a gente vai estar colocando lá em cima. Está lá em cima onde pega bem claridade e a gente pode estar dando pode também estar dando banho de sol. Mas, como eu digo, não é necessário você colocar diretamente no sol, tá? Pegando maior claridade já é o suficiente. O passo, ele precisa ter mais claridade. É isso, é a verdade, tá? Quer dar banho de sol? Legal. Mas, é, o passo precisa de maior claridade. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí, família. Eles vão ficar separados aqui, né? Por um tempo, né? E depois a gente vai estar tirando. Esse casal estava junto, mas, família, eu tentei passar ele na Neves, mas a canária não aceitou ele, fez o ninho, botou, nem deu moral pra ele. Então, a gente vai estar fazendo esse manejo que eu quero tirar a filhada desse casal. Família, muito obrigado a todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta, compartilha, torcei, agora que vem tudo certo. Tá bom? Maravilha, família. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri